Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e presta muita atenção porque se você não entender o movimento que o Bitcoin vai fazer agora você vai perder dinheiro, vai perder oportunidade, vai ser estopado e vai querer sair fora do mercado e não vai entender nada. Então vamos lá pra gente entender tudo isso. Já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. E eu vou aproveitar também depois pra comentar a respeito da Avalanche Avax, tá? Porque tá acontecendo umas coisas interessantes. E se você quer saber como fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas o primeiro link na descrição é referente ao meu treinamento completo renda passiva, trade, fundamentos, tá? Vale muito a pena e eu vou te dizer, cara, preço é extremamente acessível. Não tem desculpa pra você não começar a fazer dinheiro com cripto. Não tem desculpa. Então vamos lá Então aqui a gente vê que nesse exato momento temos um conjunto de topos e fundos ascendentes que animou muita gente e como sempre eu não vou perder a oportunidade. Eu vou falar que eu avisei. Tá aqui o vídeo ó. Tá aqui o vídeo há seis dias atrás. Por quê? A gente viu vou até pôr no gráfico diário aqui. Olha isso Galera geral foi estopada geral se lascou não entendeu nada Então o que que foi esse movimento aqui? Tá? Bom, a gente tem a empresa Grayscale que ela tava querendo fazer uma aprovação de um fundo de investimento que tem exposição em Bitcoin só que a SEC não prestou autorização não autorizou e também não deu muitas explicações então a Grayscale ano passado havia processado a SEC e saiu a decisão tá? Foi exatamente aqui saiu a decisão da SEC a favor da Grayscale a favor da Grayscale e então o mercado se animou começou a comprar houve uma pressão compradora daí que que o Marcola veio aqui e falou eu vim aqui no vídeo e falei olha gente não é bem assim vamos com calma e já fazia tempo que eu tava produzindo vídeo falando isso ó não é lua por causa desse negócio do da aprovação do ETF não significa que seja lua tá? Não significa que seja uma alta já a partir de agora eu tô falando isso daí faz tempo Marcola avisou e o que aconteceu? simplesmente o negócio subiu geral começou a virar a mão aí pra compra e foi tudo estopado porque inclusive fechou aqui começou a trafegar abaixo da região e quem não conhece o padrão de Bart se lascou pra quem não sabe padrão de Bart é uma coisa assim que é muito comum no mercado das criptomoedas só que quem tá de fora acha que é uma piada mas não a gente tá falando sério a gente que é analista tá falando sério olha só vou pôr até no gráfico 4 horas pra você enxergar melhor você já viu o Bart Simpson Bart Simpson ele é assim ó ele é um risco aqui daí ele tem o cabelo espetadinho né? depois ele vem aqui daí tem o nariz o olhinho enfim então basicamente o padrão de Bart é isso você tem um candle longo saindo da região atual depois uma lateralização em determinado ponto e depois um outro candle longo ou um conjunto de candles longos objetivos retornando a região anterior e foi o que a gente teve aqui foi um padrão de Bart claro que ah Max mas essa parte tá mais alta não tá bem parecido com o Bart claro nunca vai ser exatamente igual que a gente faz aí ombro cabeça ombro nunca é retinho assim né? quando a gente vai falar lá do padrão ombro cabeça ombro é assim ombro daí a cabeça é aqui daí outro ombro é pequenininho e nunca é certinho 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 é muito raro então aqui a gente tem um padrão de Bart aqui a gente teve um padrão de Bart intermediário ele saiu da região lateralizou lateralizou num nível acima depois voltou a região original e aqui é um padrão de Bart invertido em todo esse período ó padrão de Bart invertido ó basicamente é isso entendeu? então é muito comum no mercado cripto e o que tá acontecendo agora é o seguinte olhando aqui pro tempo semanal é que a gente começou a ver topos e fundos ascendentes galera animou só que aqui tá com uma cara muito boa de topo duplo e o que significa topo duplo como que a gente opera diante dele então topo duplo nada mais é do que você tem um padrão de alta daí ele faz um topo um pouco mais expressivo depois faz um outro topo similar tá? eu tô fazendo os dois do mesmo tamanho não precisa ser do mesmo tamanho e depois ele tem uma queda se você também existe o fundo duplo né é a mesma coisa você vê é ao invés de ser um formato de M é um formato de W tá? só isso e como que a gente opera no topo duplo e fundo duplo basicamente você tem aqui então a figura e você vai pegar essa estrutura mais ou menos aqui e a baixa no caso de topo duplo ela vai ser proporcional a esse tamanho aqui deixa eu fazer desenhado mesmo aqui vai ser mais ou menos isso então essa daqui vai ser mais ou menos a queda que a gente vai enfrentar no topo duplo então é assim que a gente vai operar nesse momento claro que vamos ser adultos todo mundo né e não considera a minha análise tá? faça sua própria análise ah Marcos mas eu não sei fazer análise tem treinamento aí na descrição então ó então aqui a gente tá com o padrão de formação de topo duplo e se a gente ver uma queda vai ser uma queda que vai buscar ó do meu ponto de vista aqui ó esse suporte tá vendo? um suporte bem expressivo que foi feito no dia 6 de março de 2023 só dar um Alt H aqui pra cravar esse suporte tá? então se realmente seguir esse padrão de topo duplo a gente vai ver muito provavelmente o Bitcoin buscando aí os R$19,560 R$19,570 mais ou menos essa região e a partir daqui a gente faz aí as nossas entradas bom quanto a Avalanche Avax né um amigo meu ele mandou uma mensagem assim todo feliz ó Marcos olha aí Avalanche Avax lançou um jogo aliás tem um jogo que tá rodando na rede do Avalanche Avax e olha aqui ó que é o Off The Grid como você pode ver já foi anunciado já tá aparecendo no Playstation 5 e no Xbox não dá ainda pra jogar aqui a pessoa só mostrou que realmente tá aparecendo no console enfim né e tem aí algumas como que eu posso dizer e tem algumas pessoas enfim tem algumas informações a respeito do jogo mas não dá pra jogar tá não tem são só alguns trailers que tem por aí ainda não tem o jogo ainda disponível em si pelo menos não até momento da gravação desse material aqui e o que aconteceu né daí meu amigo falou pô Marcos olha aí lançou cara vai lançar né e tal eu falei pô legal né é o primeiro jogo estruturado em uma blockchain que tá indo pra Playstation 5 e Xbox mas ele falou mas Marcos não tô entendendo cara por que que por que que Avalanche Avax não se mexeu por que que a gente não tá vendo aí será que a rede morreu será que já era então não importa se Avalanche Avax a da Cardano Litecoin o que seja o que importa gente é o Bitcoin você pode ver que basicamente Avalanche Avax repetiu o padrão do Bitcoin só que em outras proporções ó e eu nem olhei o gráfico da Solana por exemplo mas eu tenho quase certeza que eu vou bater aqui e vai tá um padrão parecido né ele veio lateralizou pau pau fez os candles aqui referentes a aprovação lá e veio pra uma região mais baixa vamos olhar agora Polkadot ó ele faz em proporções diferentes ele faz em proporções diferentes mas o desenho é muito parecido cara o desenho é muito parecido ó tem essa parte mais expressiva aqui ó a parte mais expressiva uma pequena lateralização antes com dois candles no meio aqui ó uma pequena lateralização antes nesse caso ele não repetiu os candles no meio mas a questão é o que manda no mercado é o bitcoin então a gente você quer saber o que vai ter alta o que vai bombar bastante é meme coin é porcaria é moeda que não presta isso daí vai bombar bastante você quer mil por cento dez mil por cento vinte mil por cento de valorização já tô exagerando mas vai uns mil por cento de valorização é meme coin ou launchpad o que é launchpad quando uma moeda é listada dentro de uma corretora né eu já mostrei aqui pra vocês várias launchpad já mostrei aqui vários casos é sempre que tem oportunidade de launchpad eu trago aqui pra você pra você poder pegar essa alta junto comigo pra gente fazer dinheiro junto nesse mercado mas cara não adianta é avalanche avax do meu ponto de vista é um dos melhores protocolos que existem né tem até o Daniel Scoco pra você que não conhece esse livro aqui é muito bom ainda tô terminando de ler mas cara livro fantástico do Daniel Scoco ele mandou pra mim e ele ele dedica inclusive um trecho um quando ele fala de criptografia pelo menos até o momento que eu li falando só da avalanche avax porque ele realmente admira e depois que eu li que eu realmente comecei a gostar ainda mais do protocolo né só pra você ter ideia avalanche avax tem algumas moedas que são baseadas em um tipo de protocolo que se um terço da rede for dominada a moeda ela pode sofrer o chamado gasto duplo né pode ter problema de não é bem uma quebra de criptografia mas vamos resumir assim então eles colocam aí dois ou três mecanismos de um terço pra então tentar impedir enfim o bitcoin pra ele sofrer um ataque de 51% ou seja entre aspas hackearem a rede ele precisa precisa de mais da metade da rede ser dominada por uma única pessoa já avalanche avax é um tipo de criptografia e um modo de trabalho que pelo menos 60% da rede precisa ser dominada por uma entidade centralizada pra então haver algum tipo de ataque então é uma moeda extrema é um protocolo extremamente seguro só que aí que tá um cantor pra fazer sucesso ele não precisa cantar bem ele precisa que as pessoas gostem dele então de mesmo modo não é porque avalanche avax é uma rede fantástica que eu acredito que ela vai bombar que ela vai estourar que basicamente ela vai ser o novo bitcoin não é isso porque não é assim que funciona porque se fosse desse jeito então o que aconteceu em relação a shiba inu o que aconteceu em relação a baby shiba o pep coin que tiveram valorizações astronômicas e não tem fundamento nenhum então se é pra apostar em alguma moeda basicamente eu prefiro apostar em um ativo que tem fundamentos que eu acredito que são palpáveis que é o caso de avalanche avax só que não adianta nada a gente querer uma alta de avalanche avax com o bitcoin em baixa não vai e ainda se tiver uma alta é um candle dois, três dias depois retorna não tem como segurar uma alta em qualquer criptomoeda que seja se o bitcoin seguir em baixa não tem como é impossível tá certo então é isso muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais é isso e aí e aí